Vamos de música agora, animar ainda mais essa quinta-feira? Que tal? Gustavo Mioto, bem-vindo à Revista! Esquece, por favor, para de ser atriz Nem tente dizer que não gostou Pois na semana passada, quando a gente fez amor Eu anunciei o final, você me perde o bis Sei que é difícil pra você Sair comigo só por uma noite Assume que está me amando Na minha parte ainda é só a paixão Mais mãos ao alto, o coração vai se entregando Não rinja desse jeito que não me conhece O que a gente fez, não se esquece Por favor, para de ser atriz Nem tente dizer que não gostou Pois na semana passada, quando a gente fez amor Eu anunciei o final, você me perde o bis Então vai! Sei que é difícil pra você Sair comigo só por uma noite Assume que está me amando Da minha parte ainda é só a paixão Da minha parte ainda é só a paixão Mais mãos ao alto, o coração vai se entregando Quer de novo então, véi? Sei que é difícil pra você Sair comigo só por uma noite Sair comigo só por uma noite Assume que está me amando Pode assumir, vai! Da minha parte ainda é só a paixão Mais mãos ao alto, o coração vai se entregando Nem precisa falar nada, só vai se entregando, meu bem A feria vai ficar muito melhor Bem-vindo, Gustavo Obrigado Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Bem-vindo à revista Prazer estar aqui com vocês Que gostoso, gente Estamos aqui dançando Prestando atenção na letra Leãozinho também adorou Que bom, que bom Muito bom E eu gostei muito de conhecer a sua história Você, como todo talento, né? Começou muito cedo Seis anos já dedilhando o violão Dez anos você escreveu uma música Conta a sua história pra gente Isso, isso Eu estava naquela primeira desilusão amorosa Com dez anos? Com dez anos As crianças estão muito precoces Com dez anos Viu o que espera, né, Laurinha? São os hormônios, né? São os hormônios dos frangos, né? Uma desilusão amorosa aos dez anos E aí? Foi, foi E aí eu gostava muito dela e tal E aí acabou E aí foi quando a gente decide que já não dá mais Assim, pra gente ficar na mesa e tal Aí a gente fala assim Não, agora é você quem vai chorar E aí saiu a primeira música aos dez anos E você já com essa maturidade toda Tomando a decisão Não sofro mais Não choro mais E mandou ver E escreveu A gente ficou passando por bobo muito tempo primeiro, né? Mas depois a gente tomou vergonha Que legal Passou pra próxima E nada como um coração apaixonado pra conseguir botar no papel, né? Tudo que tá acontecendo Com certeza Isso acontece até hoje, você escreve também? Escrevo, escrevo A maioria das músicas do nosso trabalho são minhas Minhas e de outros parceiros também E é isso que você falou Quando a história é verídica, a gente coloca mais ênfase Mais verdade naquela história É, mais a verdade A palavra certa é a verdade Eu queria falar rapidinho do DVD que você lançou ano passado Tem parcerias legais aí também, né? Exatamente Tive a grande honra Tive grandes irmãos participando comigo no DVD Que é o Bruninho Davi, o Cristiano Araújo, o Luan Santana E realmente foram participações excepcionais E graças a Deus tá indo muito bem agora o DVD Ah, muito bom Obrigada pela sua presença aqui Agradeço demais Tá mais do que aberto o convite pra você voltar Qualquer novidade, trabalho novo Pode vir pra cá que a gente tá de portas abertas, tá bom? Fechado E eu vou deixar o telefone pra contato, pra shows 0-17-3405-9770 3-4-0-5 aqui 9-7-7-0 Tem o site também pra você saber a agenda de shows e tudo mais GustavoMioto.com.br GustavoMioto.com.br E claro, também nas redes sociais pode seguir à vontade Exatamente Fiquem à vontade, a gente conversa por lá Tá ótimo, obrigada, meu querido Prazer Até a próxima, viu? Prazer em Ribeiro Muito bom, muito legal Até a próxima, se Deus quiser Até Até